Com dois aqui na entrada da B, dois jogadores no meio e um jogador sozinho estava no ponto A. O Vixen já foi punido, já foi eliminado de início, força a Vivo Cage agora a tomar alguma providência em direção a esse ponto B. Dá o dash já ao Hit, precisa fazer alguma movimentação. O Luminoriz é empurrado pelo Liasi. Eliminado, Joe, Hit, trazem de volta dois jogadores de cada lado. Liasi por sua vez aparece muito bem e roubando o Joe, mas a trota é feita e de muito qualidade. A Vivo Cage garante agora a vantagem numérica, vai colocando a Spike escondida. Chama a atenção de novo Hit para ser pego de lado, o Crane. Vem o contato, não garante o abate, o Crane insiste aqui, ignora, acende completamente. E a equipe da Vivo Cage já se reposiciona, já vem cercando, não vai deixar nada fácil. A Vivo Cage sai na frente, Letty. Depara no cartucho de tinta, pode punir a movimentação, o Crane exposto, vai surpreender pelo esse ângulo. Pega o primeiro, garante o segundo abate, anda muito bem. Olha isso ali o Sean, chama a atenção de lado, apareceu o Crane pelo outro. Eles vão bombar ali os contatos. Dando a passagem, paredam nas costas, jogadores de Vivo Cage preocupados ali com possível pressão. Mas enquanto isso o NTK abre o caminho. Hit tinha um contato, errou o disparo. Vai ter mais uma chance, Platts pressiona levando o NTK. Mas não trabalha por aqui, agora forçado, se reposiciona o Hit percebeu que fica preso, né? O companheiro dele não deixa um caminho, uma rota de fuga para o Hit poder continuar jogando ali agressivo. Mas que é isso? Olha o que o Murisa apronta! Duplo abate para ele e a Van Liberty não conseguiu coordenar bem. Esse redomínio vai sucumbindo pouco a pouco. Ainda insistem, ainda querem acreditar, ainda querem partir para cima. Mas está muito complicado, vem mais uma estrelinha aqui no caminho. E pelo jeito, é hora de guardar, é hora de recuar. Porque a Vivo Cage garante já o terceiro ponto. Platts está ali na tentativa de punição. Encontrou o primeiro adversário, vai ter ali a chance de fugação com o segundo. Esse aqui garante o abate, triplo abate do Platts. Mas não será o suficiente. É ponto da Vivo Cage, Letty. Três a mão na partida. Esse jogador estraga aí os prazeres. Sim, estraga prazeres, vida. Opa! E olha o Hit já abrindo o caminho em cima do Crane. Boas leituras do Juke de rápido. Do que a Van Liberty pode ter preparado nas rodadas. Você mencionou, Letty, sobre o avanço do meio. E aí deixou um gap um pouco maior na A. E parece que era o mordinho ali que marcava ali agora a movimentação. O Sean fica ali brincando contra dois jogadores. Pareciam ali duas crianças no balanço. Uma subiu, outra desceu. Ficava brincando ali. O que você acha das composições? Fala pra mim. Muito interessante ver a escolha da Operator do Hit sendo colocada em jogo até agora. Ele forçou ela no... Esse meião. Uma jogada semelhante que foi o Pistol. Dois caras na garagem da B. Dois caras no meio. E um sozinho na A. E de novo, né? Assim como foi o Pistol, o Vixx é o primeiro a bater as botas. Caiu! Oi, o Plates fazendo um bom rajadão, machucando e muito o Hit no meio da fumaça. Aliás, e tem estrega prazeres. Bate o pressão com ele. Vai garantir esse abate. O Plates é pego de lado por aqui, mas com 15 segundos. O que o Murice pode aprontar? Não tem tempo de ir em direção a nenhum lado. Vai ter que guardar, vai ter que valorizar. O Murice tem... Olha a pressão do Lias e voador em cima dele. Ali no meio do pagode, saiu com a carga explosiva. Conseguiu fazer dois abates ainda de Classic. Mas o Xion segurou essa Phantom com o bíceps ali. Ele não tremeu nada. Pegou quatro abates. E aí o Vixx se complicou, né? Porque ele não... Caso necessário ter ali um tilete. O Plates na distância enfrenta o Vixx. O Vixx tá muito ousado nesses primeiros contatos aí. São problemas gigantes pra Vivo Cage, né? Porque se ele cai, acabam agora todas as Smokes. Teve um assalto neural. Aí o Vixx, que inspirou pelo Murice, né? Sabia que fugir podia ser complicado. Ele garante o abate, a troca é feita. Enquanto já teve dash, o Hit já entrava no bomb. E o Nen TK levantou o companheiro. Utilizou bem a inflexão. Vai ter o teammate agora por parte do Xion. Empurrando todo mundo. Mandando a liberdade pra VK se posicionar. Mas não tinha ninguém em posição da Van Liberty pra contestar, né? Realmente é só pra bagunçar um pouco agora aqui da Van. Da Vivo Cage, perdão. Joe guarda completamente. O Vixx vai dividindo agora o mundo. Invisa a Cosmoc utilizada, atrapalhando bastante. Joe tem a torreta preparada, mas ele não quis colocá-la em uso ainda, né? Tá com um pouco de receio do avanço. O Xion enquanto isso prepara ali agora a falha tectônica. O Liasi partiu pra cima. Procurando, encontrando o adversário. Se liberdele. Joe muito exposto, mas ele garante um abate mesmo assim. Bem, levanta o miss, hein? Agora fica um 3 contra 2. O Liasi tá louco pra dar cara. Qualquer instante ele pode querer aparecer. Mas o Gelo tira essa vontade. O MTK e tudo isso pegou dois jogadores. Deixando o X1. Dois de vida pro Xion. Veio pra cima. Busca o abate. Não é possível, Xion. Carente esse round. A Van Liberty vai confirmar. O quarto ponto empatando a partida. Gelo conseguiu fugir. Escapar do órgão de lentidão. E do cartucho de tinta. E acaba previvendo esse início. Olha o Crane. Opa! Dessa vez vantagem Vixen. De novo, né? Tá ali muito ousadinho. Procurando os meus contatos. Detalhe pra câmera do Missen. Pegando toda a informação. O Vixen não percebeu ela na movimentação. Na aproximação. Enquanto agora passa em direção ao ponto A. O ponto B, perdão. Onde está o Liasi. Onde ia subindo ali. O companheiro já foi visto. E agora, Pleds? Como sobrevive? Não tem como. Não tem chance de sobreviver. Mourinho garante o duplo abate. Enquanto o Xion traz de volta. Está a um orbe do Ultimate. A um abate. E poder lutar de novo. Ele acabou de fazer isso no round passado. Literalmente. Pode repetir aqui agora seu Ultimate. Se aproxima rapidamente dos adversários. Procurando ali algum caminho. Deixou um fiozinho nas costas do Missen. Enquanto a aproximação fatal vai ser pelo céu. Realmente os dois jogadores. Já deu a volta completa ali entre o NPK. Pra vir pela garagem. E pode já se posicionar bem. Vem aqui o Joe. De um lado pro outro. Vitoria nos adversários. Missen entra a mira dele. Não garantiu o abate. O Joe vai botar a torretinha. NPK pegou o primeiro abate. Mas aí Missen traz de volta. Vendo o clique da Spike. É perda de lado. E o Pleds está esperando a aproximação dos jogadores. Agoste entra em ação. O que está acontecendo com essas Astras? As duas Astras estão sendo as duelistas. Iniciadoras. Sei lá. Estão partido pra cima. Conseguindo contato ali. Quilo rodado. Aliás agora. A distância foi atingida. E o Kutuken preparava ali uma barreira. Pra criar um ângulo diferenciado. Pra ele fazer a pesca. A pesca não precisou dela não. Ele continua dentro da caixa. O Hit garante o abate. O Hit garante 4. Abates. Ele quer o Ace. Ele vem. Ele foi. E ele já garante o 5. Foi destruído. Então ele não tem aquela informação privilegiada. Do que vai acontecendo. Enquanto o pressionado B. Acontece. A Vã tenta dominar espaço. E o Kutuken conseguiu ainda o bate do Spike. Poderia derrubar o Joe por ali. Ganhar tempo. Pra equipe da Vã partir pra cima. Mas não precisou disso por enquanto. Que o Lhazi garante o abate do Hit na bala mesmo. O Hit nas costas. Surpreende. Aparece muito bem. Vai pressionar. A Vã tenta vir pra cima dele. E ele vai fazer muita diferença. Esse do Pleds já foi visto. Já sabe também de estar o Joe no X-Zone aqui. Quem lê a vantagem. Olha a Vã chegando. Prat. Você olha ali já. O Missing. Está ali o Aceite também. O Joe vai clicar pro Plantar-se Spike. É um plant já aberto. Ninguém tentando encontrar com ele. Mas agora vem o Ultimate utilizado pelo Beat. Mas o Hit escapa do Ultimate. Garante o primeiro abate. Vai complicando a situação. O Joe já busca o Crane. Esta só o Missing. Ele faz duas animações. Só o HS. O terceiro trio. Não é possível. Será que vem? Olha o que pode aprontar o Missing. Já tem. Você sabe onde estão. Os jogadores onde estão. Chega o Vixing. Passou. Alarmou. Foi destruído por ele. Não ficará vulnerável. Olha o Missing. Preocupado com o retaguarda. Está chegando de fininho até o ponto. O Vixing estava escondido. Muito bem posicionado. Virada excelente aqui na partida. Essa grande final começando favorável ao time que vem da repescagem. Ninguém conseguiu tirar uma pinha da Van Liberty. O Vixing pode mudar essa história aqui hoje. Missing e o Clash pressionando. Atropelam agora o jogador rapidamente. Consegue passar de 3 mil e aze. Pressionando por dois ângulos diferentes agora em direção ao ponto A. Mas parece que não vai ser essa realmente a jogada. Primeiro é só para botar medo. Só para colocar a equipe da Vivo Cage a linha pura. Sem saber o que está acontecendo. Missing deixa a sua câmera na região do céu para pegar a informação. Ele está com o Spike sozinho ainda. Não rotacionou. Enquanto isso o Clash esse sim rotacionou. Passou muito bem. Garantiu o abate. Já é isso. O Joey encaixa o Shoryuken. O Plex foi pego no pulo. O Joey garantiu o abate. Enquanto o Crane vai buscar mais uma ligação. O Plex é só ouvir que você vai sozinho no mundo. E não. Lá vem a aproximação. O Liaze partindo para cima. Tirando ali a movimentação. Mas faltou ali algum pouquinho de companheiros. De calma. Agora sim vai entrar em ação a movimentação. Mas aí a divisa cósmica atrapalha bastante. O Plex aparece. Tem ação. O Liaze consegue garantir esse abate. Olha só o que vai aprontando. Mas aí o Neurice da Policão vai tentando se livrar. E o Plex é derrubado pela torreta aqui na rodada. Ou atravessa a divisa cósmica. Vai cercando. Não tenho ideia do que está acontecendo aqui. O Plex da Vanibert. Mas o MIS. Fim. O Plex deu mal. E o Liaze sozinho com 27 de HP. Vai ter ultimate daqui. O Joey. O que é isso? A torreta foi empurrada. Eu acho pelo Liaze. Caiu nas costas. Ele não entende o que aconteceu. A equipe da Vanibert vai querer pressionar em direção a saber. Já tem ali a informação que tem jogadores se aproximando. Bom trabalho. Tu vê que você é utilizando seus recursos. E também o Joey. Ativar também tudo o seu time. Olha o Joey. É o segundo pulo dele no meio do caminho. Pode se complicar. O Joey. O que tu vai tentando enfrentar jogadores. Faz um bom abate do Mourice. Estava tendo passagem garantida. Ultimate puxado. Levanta todo mundo. O Henrique teve sua posição delgada. Excelente ultimate combinado. Um assalto neural com também a onda trovejante. A casa casa. O Henrique tem que acabar contado. Aliás, ele não gastou. O Henrique vai cedo. Vai gastar nesse round. Valorizando ao máximo o econômico. Porém, olha o Henrique. Aparece. Ele é perigoso demais. Mas ficou sem as adaguinhas. As kunais foram agora desperdiçadas por ele. O movimentação da Vanibert vai sem direção a esse ponto B ainda. Mesmo que tenha domínio do ponto A inteiro. Acabam preferindo ir para B. Onde estava o Joe posicionado. Garante o abate do Xion. Cai o Missing do outro lado do mapa. Olha o que a Vivo Kate apronta também. Sozinho no mundo. Agora está o Plex. Ele parte para cima. Garante o bom abate. Mas será que ele espera? Será que ele antecipa? Não. Ele não tinha ideia que o Henrique já estava na cara dele. E olha o Henrique tenta fugir. Mas não teve como. Conseguiu utilizar aquele canto muito bem. Olha o Lhazi. Já tem pressão em cima dele. Levantaram o Henrique. E o Lhazi tenta segurar o jogador. Garante esse abate. Estava preparado para fazer as punições. Garantem aí. Uma movimentação em direção ponto A. Agora eles da Van. Mas perdem em Spike. Está sem smoke para fazer passagem. Fica um pouco mais complicado. Garantem agora sim. A Spike é o chão. Finalmente coloca a sede. Não conseguiu garantir o abate. Missinha ganha há muito tempo. Enquanto o Kren. Vem a vantagem. Sim dos bens o primeiro. O John vai caindo. Nesta só mais um. Cercado. Pelos adversários. É ponto da Van. Finaliza depois. Para chegar um pouquinho mais perto. E olha o hit de levantar qualquer companheiro. Menos ele mesmo. Olha o Muris. Aparece bem. Garante o abate. Sim do Plex. Mas é trocado pelo Lhazi. Uma troca que a equipe da Vivo Kate gosta mais. Mas já não gosta mais também. Mudaram o... O Missinha vai querer aparecer de um lado. Vai querer o chão buscar o contato pelo outro. Chup. É buscado no salto. Não dá. Liberdade. O ritmo acabando do jogo. A Operator nas mãos dele. Faz muito... Ninguém pode tirar através desta parede. Vai ali. Agora o Lhazi conseguiu fazer a passagem. Conseguiu antecipar. Porém. Muris encontra um bom time. Cartucho de Tinta somado ao Poço Gravitacional da Astra. Não deu liberdade ali para a equipe da Van Liberty chegar até o ponto com o Crane. E agora não tem ressurreição. Agora vai ser a raça. Vai ser a desvantagem numérica. O Lhazi. Cartuchinho do Tito jogado. Boom. Isso bem. Utilizado também. Estopin. Garante. Se abate. Plant da Spike. Sendo realizado contra o Lhazi. Vai encontrar o Muris. Era o duelo dos Ultimates. Vantagem com o Lhazi. Mas o Ultimate aqui é utilizado. Lhazi procura o ângulo. Ele quer se livrar. E o cartuchinho. Vai pegar. E não vai cancelar no ult. A ideia foi boa. Mas não deu certo por ali. Ah. O Ultimate ficava retendo no jogador. Enquanto o Vixen parte para cima. Busca o meu adversário. Missinha. Entala em posição. Agora. Segunda vida. Na famosa segunda vida da Jett. Barreira sendo destruída. E o Lhazi estava em cima dela. Preocupado com a rampa. Foi anulado. Agora quem cai primeiro. É a Sage de defesa. Da Viu Kade. Vixen preparou ali agora a divisa cósmica. Vai dividindo o mundo. Vai criando um problema. Olha o posicionamento que ele pegou. Para criar mais destruição. O Jett faz o que pode. Mas não consegue. Além do primeiro abate de abertura. O Rit vai se privar do Platts. Que era o Costinha. E vira agora com dois contra dois. Rodada. Ih rapaz. Já caiu o chão. Tudo nas mãos do Lhazi. É a esperança da Viu Kade. Vem para fechar esse mapa. O Rit no strafe. Na movimentação. Bom trabalho de erupção nas brumas. Não deixa visão para o Lhazi. Encurta. Precais espaços. Os dois vão se juntar. Boa. Vou avançar o Lhazi. Pegou o primeiro. Ganha o tempo. E ganha o round. Muito bem. Quase a técnica. Não deixa ali. O Rit possui ter mais uma trocação. Conto isso. É puxado. Fica preso. 20 segundos saltando. O Rit está de olho agora. Para buscar o primeiro contato. Garante o abate. Chão. Está de volta. Faz o Rit. Leva mais um. Arrestam só mais dois. Agora o Platts e o Chão. A Spike não foi para o Chão. Não tem liberdade. O Rit e o Chão. Atenção. Impede o Rit de colocar o Chão. O Chão. Vai partir para cima. Busca o abate. E o Plex. Fazer. Uma boa entrada da Van Liberty. O Rit conseguiu punir o Plex nas costas. E aí cara. O Liar. E agora. Pode ficar ali por dentro. Marotado. Tentando entender. O que está acontecendo. E podendo se livrar do Moritz. Garante esse abate de abertura. Vai se escondendo aí. Do jeito que pode do Doni. Marota dentro da smoke. Do bem seu adversário. E garante então. Um pouquinho de liberdade. Um pouquinho de facilidade a mais para sua equipe. Num possível redomínio. 5 contra 4. Mas o Joe. Olha o ângulo que ele pega. Ele vai para cima. Ele busca. Duas eliminações. Busca a vantagem. No duelo. O Rit vacilou bastante. O Míssel estava só de clássica. E o Rit parou. Agachou. Tentou. Se estava sem sucesso. E o Plex. Somou ali para garantir o abate. Chegada do jogo. E a Spike escondida. Uma Spike escondida. Vai clicar e vai desarmar. Não vai querer saber. O que vai fazer a VivoKid. Vai vir para cima sim. O Vixen levou primeiro. O Plex traz de volta. E agora. O MTK na distância. Vai tentar a sovada. Vai machucar. Mas não vai... O Joe. Está em posição. O Veneno vai se recuperando ali. Enquanto o Vixen abre o caminho para sua equipe. Não tem mais que se preocupar com a região do banheiro. A Spike pode ir um pouco mais tranquilamente ao chão agora. Mas a Vanille não é o time que permite esse punch no Spike. E facilidade não. Estopinho utilizado. Pressão perfeita de Plex Iliase. Garantem um duplo abate. Vai garantir o punch mesmo assim. Enquanto o Vixen. A triple contato. Garantir o... Meu Deus. Olha que facilidade. Faz parecer realmente muito simples o Ravio Vixen. Essa mirona toda dele aqui. O Vixen agora vai enfrentando. Não. É o Missing. Enfrenta em um TK. Não foi HS. Não valeu Missing. Faz de novo. Dois contra dois agora. Divisa cósmica utilizada. Na frente. Ali pelo Plex. Enquanto o Vixen se livra dele. 4K. Resta só mais um. O Joe quer se juntar ao companheiro. Ficou no meio do caminho ainda. Deixou clicar no Spike. Pode baixar. Toxina. Baixa ali. O Missing tem a chance. Vence o primeiro duelo. E agora. 1x1 contra o Joe. Que espera. Tem calma. Abre. E garante o abate. Não vai ter. A gente nessa bind por aqui. O mapa que eles jogaram duas vezes no campeonato. E perderam as duas. Nessa fase final. Do Challenge 2 Brasil. Yazi. Já garante o avanço. Já garante o abate. Agora o KB da Vivo Cage. Começa a acelerar em direção. Ao outro lado do mapa. Mas aqui está. O Bridge. Não vai deixar a liberdade ali. Os jogadores. O Zerg. Isso tentou. Segurar um pouquinho. O Impito. O Moris. Já sabe do Xion. Já vem o avanço. Moris. Encontrado. Anulado. Aí ele sai com 3 de HP. O Xion na sua brincadeira. Mas. A equipe da... Ih rapaz. Só no choque. Bem efetuada. Já machucando muito o Vix. Não é brincadeira. O Xion vai ter ali o seu lobinho. Para buscar mais informação. Para tentar morder o jogador. A Vivo Cage. Não tem liberdade. Para colocar a Spike ao chão. Não tem vida. O Hit. E tem ultimate. Agora. Na van image. Preventista rodada. Vai partir para cima. A Plex levou primeiro. Miss em Buntz. Qual que vai ser o problema. Qual que será o perigo. O Xion não encontrou com ninguém. No seu avanço. Agora é a vez do Crane. Tem o seu drone coruja. Já tem gente se aproximando. E vai acertar o choque dele. No MTK. Boa leitura da situação. Entendendo onde que estava o Crane posicionado. Vem pressão do Moris. Ele vai garantindo a rodada. Olha o estrago. Já sabem de onde está o Crane. Não tem o que fazer. Não. Mas. Caldaço. Pontaço do Moris. Alça para o Xion. Com aquele perigo explosivo. Depois juntou para fazer a pressão. Olha o Moris. Está indo de pressão. Já vem buscar o Liás. E lá em casa. Buscou ali o jogador do Aladdin. E o Hit garante. Mais uma base do Plex. Mas o Crane traz de volta. Faz um bom trabalho com a fúria do caçador. Se livra do cara que trazia a Spike. E era o cara que teria o trabalho de Smokes. Seria a face celeste para isolar aqui algumas partes do mapa. De dar uma liberdade para o esponte do Spike. Que o Xion já aparece agora. Vai atrapalhando totalmente a situação do adversário. Já sabem onde estão os três jogadores da Vivo Cage. Graças a esse rastreador. E o Xion procura. O Jop tenta empurrar os jogadores. O Minha sempre preocupado com o banheiro. O Xion clica na Spike. E vem buscar combate. Já levou o primeiro. E tem jogo de um segundo. O Jop aparece muito bem. Garante esse abate. Vai desarmando o Spike. O Bensem não vai conquistar nada. Não fez nem metade. E esse Aldi goza possivelmente. Grazi forçado a se reposicionar em quando mesmo. É só informarem ele para ele. Ele vai abrir. Ele vai abrir para enfrentar. Mas ele enfrenta um Crane agora. Que garante um abate absurdo. Olha o Spott empurra o jogador da Vivo Cage para trás. O Xion garante um abate. A Volibert é muito perigosa. Não conseguiu acabar com a rodada. Viu? E segurando a falta tônica. Pode machucar muito. Oh! Descendo. Descendo. Não consigo fazer nada. O jogador mesmo assim. Faz um duplo abate. Vem sem garantir mais um abate. Vem agora o Xion se defendendo do jeito que pode. E garantindo todos os abates ali na região do fundo. E por último. Estava ali o MTK. Tenta fazer aproximar. Rafa bem na parte econômica. Continua ali agora. Botei o MTK. Procurando contato. Vai acertar os dois jogadores. Ele leva os dois. Teve que pensar. Através para onde tem o Plex. Malandrinho. Marotinho. Rapidamente anulado. O Moris passa agora em direção a B. Vai dominar espaço. Não vai dar chance. Achei que o MTK estava com zero eliminações. Sete. Ele está a ponto. Não está tranquilo. Quando ele aparece. Já leva dois. Enquanto o Xion. Faz um abate. Mais um hit. Não permitirá a fuga dele. Está aqui uma jogada pelo caminho. É o Lhazi. Não. A gente está chegando. O MTK precisa notar. E ele nota no time perfeito. Pega de lado o jogador. Sabem que esse era o cara da B. Ih, rapaz. O hit deu as costas para a Astra. Podia ser pego ali. Mas atravessa o portal. Vai chegar rapidamente. Precisa de um punch imediato. A Vivo Cage deu nada para impedir esse punch. O hit dá a cobertura da passagem do jogador. E conseguiu finalizar o Misen. E por último. Resta só o Plex na distância. Aguarda a Vivo Cage. Vai fazendo lábios ofensivos muito fortes nos dois mapas. E passa na frente. Quem será que busca o sétimo round dessa grande final. Olha o puxão. O Joe está muito cego, né? E o puxão junto de Faya Tectora que você não se mexe, meu amigo. Não tem como escapar. Não tem como fugir dessa região. O Ntk vai ser mordido. E aí passa o Liasi tranquilamente. Dois burros para garantir o abate. Misse que dá rampa. Fazer essa rotação. Misse, enquanto isso, enfrentava de um lado. O Liasi busca o contato do outro. O round vai ficando favorável. O VanLibut. Mas o Vixen não desiste. Enquanto o Liasi não dá espaço. Não dá trégua. Vai encurtando. Já tem três abates. Ele quer buscar o quarto. Não dá tempo. O VanLibut só tem duas armas de verdade. Tem duas plantas. Uma delas partiu para cima. O Liasi. E o Liasi não quer mais essa Viper. Mas aí o Plex trouxe o ultimate. Gastou rapidamente. E vem pressionar a base. Mas a VivoCade conhece. A VivoCade entendeu qual era a jogada. Olha o trabalho de... Vamos usar a Dk para impedir o plant. Mas o tempo, o Shun trabalha muito bem. Faz contestar o primeiro jogador. Morisse. Leva já o Kren. E agora... Fica o Missing sozinho. Espectro em punhos. Ele pode garantir um dos bons abates. Jogadores estão miados. Eles vão agora valorizando. Requiando completamente. Entra. Olha. A aproximação dos jogadores da equipe da VanLibut. Tirar as fita cegas do seu companheiro. Aqui pelo jeito. Veste o Falcão. Ele... No chão. Estava soltando. Acertou o Cartucho. Que isso? A casa caiu. Eu fiquei focado no jogador. Ficou cego. Mas enquanto isso ele jogou o Cartucho. Ele foi fazer a aproximação. Lançou o Bombinha. O Kren garante o abatezinho do Jog. Que buscou só o Liasi esse avanço. E agora a Spike vai para o chão. E a equipe da Vivo Cage em apuros. Morisse partiu. Liasi já está preparado para fazer seu tropeiro. O Donizinho utilizado. Já viu onde está a Viper. Está só do ultimate. E o Liasi aproveitou muito bem para escapar dela ali. E poder buscar o... Ali agora o Hit dominando o meio. Aparece muito. Ainda tem que se me ajudou muito malandrinha. Olha o Morisse. Entra em ação. Opa! Belíssimo trabalho de Phantom. Resta só o Plex agora. A Van Liberty começa bem a rodada. Mas depois disso... A vantagem para a equipe da Van. Com duas ultimates. Quase três. Porque o Plex está um pontinho ali de conseguir a sua vida. Eu acho que ele ia pegar esse ultimate cedo. Não. Tentou fazer a aproximação rápido do meião. Cai já o Liasi. Não vai poder trabalhar com o seu ultimate. Não vai poder trabalhar com a sua equipe. Enquanto passa a passagem pela caverna completamente. O Dono Cruja vai exportando o Missing por aqui também. Que já prepara o ultimate. Nada de esperar o time dele. Ele só quer fazer pressão. E acaba caindo completamente ali o Missing de Maduro. Mas não deu nada para fazer. Pelo jeito vai ter que guardar realmente essa rodada. O Krim são os destruidores de favorito. São os destruidores. O tempo vai passando. A Vivo Cage dessa vez não vai poder avançar. Parece que percebe. Sentiu bem isso aí. Porque a Van Liberty marca todos os espaços. Agora sim. Olha o que... Os armados que a Vivo Cage está conseguindo ganhar. Estão os inimigos. Sem sucesso algum. Passagem do Plex. Ultimate do Liasi. Para garantir. Não pode ter ninguém por aqui. Não podem impedir meu plant. Partiu para cima. E foi derrubado pelo Joe. Olha a Vivo Cage aprontando. Tem ali o estupim. Agora o jogador no chão. Tentando fazer o plantar. Teve divisa córra. Mas o NTK está na frente dela. Parece que está tudo. Vai tentar buscar as polições. O míssil foi também para frente. Levou o dele. Volta correndo. Vai para o outro lado. Para tentar surpreender. E pode buscar o contato agora. Olha o timing. Mas o Lich é muito marisco. Fugiu. O NTK. Vai trazer de volta. Os choques. O Chouro. Leva o dele também. Resta só o NTK. Está voltando. Perdeu muito tempo com isso. Não sabe o que está acontecendo. O cliente já foge. O Chouro. Sobre o jogo. Tem ali o choque. Vai machucar um pouquinho o Plex. Mas o Spike já está bem posicionado. O Spike é o chão. Vantagem para a equipe da VanLibrit. A Vivo Cage planejou isso. A Vivo Cage planejou o redomínio. Tem que mostrar serviço. E começa com pressão aqui. Olha lá o NTK. Preparando o spot dele. Será que alguém que quebra esse spot rapidamente? Vai pular. Está se empregando um pouquinho. O Nietzsche chama a atenção. O Plex partiu para cima. O Liasi vem também. A VanLibrit vai conseguir encontrar os abates. Já dando a volta. Cercando a Vivo Cage. Não dando liberdade alguma. A casa cai. O Liasi vem. Tentou redominar com o ultimate do Mouris. Não foi suficiente. Enquanto o NTK busca de novo. Olha o Nietzsche está de olho no Plex. Que também ele tentou se movimentar. Tentou aproveitar que não tinha ninguém marcando. Todo esse avanço para o fundo. Mas tinha alguém esperando na entrada do ponto. De graça não vai entrar aqui não. Além de graça entrar. Lá vem movimentação de fininho. Vai passando a VanLibrit. Já chegou na Aladdin sem ninguém notar. Olha o que pode acontecer. Olha a bagunça. Os dois marcando a Vista e a Vista e o Liasi fez um trabalho excelente para o Rochon. O Kren faz um trabalho melhor ainda para vingar e garantir a vantagem aqui nesse domínio. Vai aqui ao chão. E te vai trazer de volta. E buscar o Kren. O Kren foi dronar. O chão quando deixa o Predador vivo. Alguém aparece depois com ele. Já é preparado para contestar. Não deixar ninguém machucar o animalzinho. Só a própria Sky né. Que explode ele. Chão. Procurando. Opa. Abre o caminho no PK. Se livre do Liasi. Tem ali o T-Bate. Opa. O Chão tentou passar sozinho. Sem Liasi. Não tem entrada meu amigo. A Vivo Cage vai acabando com a rodada. Bons abates rapidamente. Vai ter que sair de posição ali o Vixen. Mas tinha uma esmã protegendo ele. Então o Vixen abre o ângulo. E acabam com a rodada. De novo né. Não é tão usual. Acompanharmos o Peretor sendo puxado dos lados de ataque. Tem que ser realmente um jogador muito preparado. Quando tem que ser preparado para enfrentar. E acabar. O Vixen também conseguiu plantar a tempo. Não utilizou ali o posto gravitacional. O Pletsch acaba puxando de volta a Estrela. E permite que o K-Spyk vá ao chão. Pletsch espera agora a Estrela voltar. Para poder posicionar ela. E ter um redomínio um pouquinho mais coordenado. O Hit está cravadinho. Está buscando esse abate. O John vai tentando acabar de pegar a gente para a rodada. Esse round está muito difícil para a Gidavan. Não vai ter como fazer essa aproximação. E não tem por que guardar. O Gidavan vai resetar não. Tem que pode ir para cima. Tem que acreditar até o final. Recupera. Fala o Tecano do Missing. Vem prestando o Pletsch. Garantei o abate. Meu Deus. A casa caiu. E de repente o Salmuris. O tempo escasso. Abel bem. Garantei o abate. O tempo. Que ponto. Ele prevaleceu o Kade. Fazer 2x0 na série. E quem sabe. Finalizar a grande final. No Icebox. Seria um trabalho absurdo. Coroado. Está vindo o Kade durante essa campanha. Mas a VAM não quer deixar. Já vem bem. Duplo abate realizado. O Guri está de volta. Vem prestando. Mas espaço. Fazem as nebulosas. Agora completas. Para poder realmente. Colocar a Spike ao chão. Pode se posicionar. Na maneira que gostaria. A equipe da VAM. E aí. De novo. Viu o Kade. Na situação de redomínio. Na VAM. Está tudo errado. Na última vez. Tentaram fazer o redomínio para a VAM. Encaixaram a movimentação. Fizeram. Boa pressão. Vamos ver agora na corridação. Chegada. O Missing aparece. É punido. Eliminado. O Liaze. Tem que se proteger. Se posicionar rapidamente. Garante. Espaço. Garante. O Chad. O P. Entre mãos. Avança tudo. Gravou. Na base. Pegou o Missing. Olhando para cima. Tentando ali. Encontrar uma flecha. Muito avançado. Eliminado. Olha. Vivo o Kade chegando. Spike ao chão. Escapa do choque. Poderia ser fatal. Estava machucado. Ele plantando. Estava suave. Realmente o que plantou. Quem estava alinhado. Era o Hit. Que já estava em outra posição. Marcando lá atrás. Aliás. Atravessa o veneno. De um lado. Espera ali. O companheiro lançar o Falcão. E dente o confronto. Vem bem. Garante. O abate. Clica na Spike. Equipe da Van. A Vivo o Kade não tem informação nenhuma. Olha o Muris. Pressiona de um lado. Vai garantindo o outro aqui. A equipe da Vivo o Kade vai buscando os abates. A Spike não é desarmável com esse incendiário bem posicionado. O Ficin. Sabe. Entende. Nessa região. O Ficin. Garantindo o abate. Um pancadaço ali. Totalmente. Enquanto o Liasi se aproxima. Passa para o ladinho livremente. Ninguém na Nilva. A informação. Concediu seu clipe. Abre de maneira incrível para levar o Muris. O Kren. Já que para machucar. O Missing bota a Spike ao chão. Kren. Está de olho para garantir esse abate. Para buscar vantagem. O jogo não vai acabar. E não se depender do Kren. Não se depender do Liasi. Que fez uma jogada excelente de abertura. O Missing preocupado com o Ritaguarda. Vai ter ali agora a fumaça. E o Rit chegou. Olha ele. Pegou o primeiro. Mas aí trouxe de volta já o Raul Juliasi completamente. A Spott vai revelar o Rit não. Se escondeu bem. Mas aí depois. Esse sim revela. Vai partir para cima o Rit. Levou para dentro o Rit. Muris. A guarda vai puxar rapidamente a Smoke ali. O Pleds quase que pegou o Muris. O Muris preparado. Ele já está pronto para dar um passeio mais à frente. O Gredito vai ser vindo lá de graça. E vai agora vencer o contato. O Rit não consegue levar vantagem. O Rit leva mais um. Pressão em cima da van. Olha o Muris. Está de olho. Já que tem menino que tem mais um por aqui por perto. Vai tentar pegar essa informação. O Spott força o Missing para se reposicionar. Enquanto olha onde já estava o Joe. Ele já tinha caminhado por todo o ponto A. O Lias chega rápido. Mas não é rápido o suficiente Lias. O Joe já tinha se aproximado muito. A Spike está no chão. A vantagem é gritante da Vivo Cage na rodada. E o Rit. Travar a risco no P. Tem o último paro. Esse paro é fatal. Para. Está o reload. Um ponto print. E o Cage para enfrentar a VanLibrid com tanto recurso poderoso. João Pucurdo ali pelo caminho. Olha que spot. Revelam os dois jogadores do ponto. Pressão do Lias. E é o Vixen de novo. A fera. O monstro que protege a equipe dele. E garante a vantagem. Vai segurar o AvanLibrid com T6. Para acabar com tudo. Para destruir. Vai que adversário. Só o Kring de pé. E ele precisa do Clutch da vida dele para salvar a Van. Olha o Vivo Cage. Desarmando o Spike. O Rit tá com ele. Malhar com os recursos que tem. E aqui vem a punição perfeita. O Rit. A forma como ele se movimenta. O Jor plantando mais próximo a barreira. Ali para deixar o After Plant. Para o Jor jogar montanha. E tudo mais. Nessa posição onde ele se escondeu. Não ficou alvo de choque. De veneno. Então coloca o Spike sem ser punido. Ntk vai abrir. Oi. Que bala. Já se livrou do Platts. A Vivo Cage chegou. Mas aí acabou o Toxin. Ninguém avisou para o Maurício. Que tava de lado. Foi derrubado pelo Ulyaz. Ficando Spike. Forçou mobilização. E a equipe da Vala Liberty. Vai buscando bons abates. Ntk vem na caça. Mas Ulyaz já olivou 4 na rodada. E ele quer mais. Ele quer o Ace. Ele vai ter a chance. Escapou. Se movimentou muito bem. O Hit vai enfrentá-lo aqui. Deu o contato. Ex-companheiro de time. O Iaz em busca do Ace. O Hit agora vai só. E fazer um estrago. O Iaz procurando o Cadu. Vai aqui encontrar o Murice. Murice é muito bom de reina nesse mapa. Mas não vai podendo jogar. Enquanto a barreira sobrevive ali. O Kletis deixou só um cantinho. E esse cantinho não passa ninguém. Não consegue atravessar. Mas os tiros passam. O Iaz já levou o Joe. Cai mais um nas mãos do Kren. E a Van Libre. O Iaz tinha que apresentar jogo nesse mapa. E tá fazendo isso até uma... Spot realizado pra revelar jogadores. Enquanto o Hit encontra uma maneira. Encontra um ângulo. É a Guliaze. A Spike não foi ao chão. E a Sage, né? Que é o jogo que pode ressuscitar ali. O Plex pode... Não pode botar pra gente. Porque já gastou. Na verdade, barreira. Então vai ter que dominar o outro espaço. Mas eliminado na passagem do Meião. Com 15 segundos o Sean. Faz um abate. Traz de volta agora. O clique da Spike do Missing. Vai colocando lá no chão. Há esperanças pra time da Van Libre. De trazer de volta a onda de Fuxilinima. Sean. Buscando ali o Vixi no caminho. Agora vem, torção. Vai se apoiar. O Meião não caiu. Mas quem caiu foi o Hit. Oh, Murice chegou. Pra trazer de volta. Vem ele. Vem o Joe. Acreditando até o fim. Não pode. Não pode. Mas o Crane... O Crane é insano. Acabou com mais um. O Murice chegou pra cima dele. Carente se abate. Mas é derrubado. Que é o do Elice. Normalmente é o cara que vai querer entrar na frente. Ele tava na B o tempo todo. Voltam agora os jogadores. Preparando o contato pelo meio. E o NTK mandou muito bem pra buscar um bate. Abre o caminho pra Vivo Cage. A Van Liberty vai encaminhando de fininho. O Plattsen contra agora o Murice. Sabe do aniversário. Que ele vem com o Sean. Não é possível. Não é possível. A vantagem era grande pro Vivo Cage. E vai crescer de volta. Porque o Hit garantia se abate. Spike no chão. Tá em apuros. Abriu o Missing sobrevivendo. Sambando. Tentando pegar o Spike pra colocá-lo no chão. Olha a pressão. O Missing é o Sean que tá jogando de British nesse mapa. Vai ter a chance agora de colocar Spike no último instante no chão. Mas o Vivo Cage vem nos seus pés. Machuca bastante. Ele está com 1 de vida. Vai gastar o T-Mate. O Vivo Cage em apuros. Muito cego. Mas garante o abate. O Irenica leva. Tentou o Strace. O Joe. Começou a fugir. Escafou. Será? Será que ele foge com vida? O Irenica não quer deixar. Não permitirá então essa fuga. Mas o Crane é punido do outro lado do mapa. Rotação rápida. Indireção a B. Mas tá ali o Vixing. Continente nas costas. Avança à frente. Busca o abate. Volta pro seu ult. Onde o Irenica está procurando. Está caçando. Garante o abate. Tem chance. Corre rapidamente. Ali já tem os jogadores preparadíssimos. O Irenica para enfrentar mais gente. Escutando rotações. Missing puxa. O Poço Bersonrento. Barrendo do Petsch. Enquanto o Iazzy não teve sucesso. E o Muris! Chamou! Aparece o Muris. Deixando o 2 no chão. Cancelando o ult da Viper. Deixando agora apenas o Crane. O Crane contra o Mundo. E ele não irá. Os jogadores vão ficar de novo. Uma aposta. Excelente aposta realmente do que está acontecendo. O Hitch agora já foi avistado. O Bela Mundo está sendo o Plex. Que vai ficar do lado da A. Enquanto a jogada vem de verdade em direção a esse ponto B. Muris. Quebra o Jornal por U. O Jornal por U. O Vix em Ford de Marotá. Pegou o primeiro. Acabou com o segundo. A Vivo Cage vai emplacando uma sequência de rodadas. De uma maneira que a Zornal não tem respostas. O Crane sempre faz o dele. Sempre ganha a super equipe da Vivo Cage. Mas olha a malandragem de novo do Liaze. O Jornal é a vítima novamente dessa passagem. Não entendeu em nada. Ficou preocupado com o Duke. Enquanto o Duke sim. Mas tem um companheiro dele com essa brincadeira. O Duke Plex coloca a Spike no chão. Vai poder fugir. E aí o tempo favorável. A Van Liberty. Que pode voltar a pontuar. Mas coloca ali também agora um veneninho. O Vix em não tinha gastado sua cortina tóxica. Tem ultimate. O Crane. Para devolver esse avanço. E lá vem pressão. Estopinho utilizado. Furo do Cascar tentando ali buscar o contato. Vem. Não vai ter um sucesso por enquanto. O Plex cercou pelas costas. O chão já busca mais um abate. A Van Liberty vai se defendendo muito bem aqui nos seus avanços. A equipe da Vivo Cage tentou passar pela parede. Nada feito. Ele faz da outra ali. E a Van Liberty vai conferir que não tem ninguém. Um contorrente. Olha onde ele vem. Ele não está satisfeito. Ele quer mais. Ele consegue mais. Pegou o segundo. Já viu o terceiro. Machuca muito. E não vai fugir. Olha só. Olha a audácia do menino. Responsável por isso. E falando em ir para o chão. Levantou todo mundo ali agora. O jogador da equipe da Van Liberty. Mas não encontrou com ninguém na verdade. Não tentou com o Ultimate buscar o contato. Sem sucesso. Ele tem que agora. Entra em ação. Faz a primeira punição em cima do Liyazi. O Missing traz de volta. Pega o Ultimate. E pode tentar voltar. Pode tentar proteger. O Negra correndo para gastar essa ult. Atrapalhando muito ali a vida da Vivo Cage. Nesse retrek. Plex vai à frente. Com o velho. Ninguém desarmando o Spike. Mas acaba caindo ele. Caiu o Shion. E o Missing vai de... Pressão rápida em direção. Mas está marotinho ali o Plex. Muito malandrinho. Para fazer um estrago. Conferiu ali o Murilo. Mas foi virado rapidamente. Vai ali o Vixing buscar um contato contra o Plex. Não conseguiram levar o segundo jogo que estava avançado. Recua completamente. Abre mão dessa região. Uma troca um para um. Nada favorável. Nada interessante ali. Para a equipe da Van Liberty. Ainda tem a barreira do Joe para efetuar o Punch também. Então, claro que derrubar o Murilo no Pistol Round. É algo que vale ser notado. Enquanto o choque... Nossa, escapou dele. Aliás, ele também fugiu no momento perfeito. Mas o MTK já leva o Shion. O Hit busca o Missing. A casa já caiu. E a Vivo Cage garante uma... A Vivo Cage está extremamente fragilizada. Então é a chance que vai ter aqui. Agora a Van. O Murilo já preparou uma virada. Fazer o Plex, troca tiros. O Missing faz abate. Dá para ele de volta. Mas o Murilo estava muito à frente. Surpreende. Mas aí o Plex e o Crane fazem bons abates. Não, mas ele caiu no colo. Veio para o colo do Murilo. Que afronta muito bem em cima dos jogadores. Já tem a informação do último. Sabe de onde veio o Yaze. Está sério contra a equipe da Van Liberty. Que história ele, o Vixen. Muito à frente. Pode surpreender o Missing. Os dois jogadores se desencontram. Mas o Missing viu ele. O Missing percebeu. Garantiu o abate. Pega o sujeito do abate na mão. Mas não garante a eliminação agora. Vai procurando mais. Ele quer. Ele quer. Ele precisa buscar mais para a equipe. Não acertou o dispositivo. E a confiança vem. Refundiram aí um pouco mais. A equipe da Van Liberty. Não vão recuando. O Missing foi à frente. O máximo que pôde. Finalmente. Dado um basta ali no trabalho dele. Mas já fez um milagre. Já fez o possível. A barreira. Não ficou boa. Não permite um clutch. Foi feito de qualquer jeito. Para se proteger o Joe. Agora sozinho no mapa. Vem avançando. Pegou o primeiro jogador. A tinta do Fulney. Mais abate seria interessante para a equipe da Vivo Cage. Lá vem o avanço. Pocima dele do Lias. Naquele instante. Chegaram. Agora o Aceste. E o Chão. O Bolsonaro escapa muito bem ali. O pós-choque. O Jão já garantiu. Já gastou a sua barreira. Para a segunda ponto. Vai chegar ali. O Joe vai colocando o Spike no chão. Não. Não vai ter liberdade não. É o teammate. A outra vez gente não foi efetiva. A casa caiu. Mas o Lias está de volta. O Periton entra nas mãos dele. A Spike vai ao chão. É aqui ainda. Amorável demais. A Vivo Cage round. 4 gols para 1. Porque o Lias foi pego. Puxando o teammate. Já sabe onde está o último. Vem na procura. O Zou. Mas o seu estrago. Não deixa. Também. Vamos ver se o Vixen vai ter a oportunidade de utilizar. O Zou. Enquanto o Lias. Falaram do Periton. No pré-jogo. Que era uma coisa importante. Aqui a gente ter seu Periton nas mãos. Tava livre. Eles não tinham ali ninguém para enfrentar o Hit. O Lias. Que Jett pode ter um pouco de liberdade. Vai cumprindo por os jogadores. O Kain. Enquanto isso. Vai no serpente. Esse malandrinho. Mas a Spont. Pega ele. Ele não entendeu isso. A Lias não teve tempo de entender. Enquanto o Joe. Levou do companheiro. Caiu. Lias. Insistiu em enfrentar. Se deu mal. O Kain. Traz de volta. Mas olha o Hit. Aproveita a barreira muito bem. Já viu duas pessoas pelo caminho. Não vai conseguir levar nenhuma delas. Acabou sem saber quem ia enfrentar. Ou passou por baixo da ponte. Enquanto o Kain. Levou o primeiro. Missa em busca. Mais um. Muito bem. Trabalhado. Agora periquem da van. Mas traz de volta agora. A Vivo Cage para o NTK. Mais um abate conquistado. O Tion. Utiliza ali o Stupin. Força o NTK a recuar. Ele tem ali ainda as flechas de choque. Ele tem a fúria do caçadão para trabalhar esse finalzinho de rodada. Vai clicar no Spike o Missen. Não. Estou ainda já perguntado. Não. O Missen desistiu da metade agora. Chegou. O Venerinho está indo complicar. A pressão do Vixen. Que faz um abate. Por tempo escasso. O avanço. O Vixen. E ó. Na beirada agora a VanLiebert. Perder esse round aqui complica. Meu amigo. Olha o Dash. Aliás. Ele viu muita coisa. Ele que derrota o Flamengo de Soba para buscar o Muris. Não é o dia do Muris. Mas é o dia que a VanLiebert partiu para cima. Bons Ultimates vem levando. Será que ele volta ainda? Agora sim. Vai garantir o plant. O Vixen que está primeiro jogando no caminho. O Joe colocou essa Spike ao chão. Olha o perigo que pode acontecer por aqui. A galera está esperta com o Vixen no meião. E ele vai tendo que sobreviver. Vai tentando valorizar. Mas é cercado. E agora? Como ele faz? Vai ser derrubado pelo míssel triculamente. O Joe sozinho agora. O V3. O posicionamento da Spike não está bom para o after plant. Ele vai ter que lidar. Ele vai ter que enfrentar todo mundo. O Crane está com a informação. Mas não confere esse ângulo por enquanto. Marota ali. Sage. Garantiu uma barreira para atrapalhar. Ganhar um pouco mais de tempo. Não permitir um plant. Ele vai querer se livrar da barreira adversária agora também. Aliás. Procurando enquanto o Crane. Meu Deus. Crane. O Flamengo abate para ele. Abre os caminhos. Atrapalha muito. A Spike não vai ao chão. E agora? Quem vai para o chão no início de novo. O Missing. Já busca mais um. Busca mais um. Ali. Aquela caindo no Moriço. No ultimate. Puxou a Imperatriz. Vai pressionando em direção contra o A. Coriase por fim. Querendo encontrar o ângulo. Vai ter que ir na barreira. Luzando ali. Tentando utilizar pelo menos a sua smoke de proteção. Mas aquela se derrubada. John. Vai querendo colocar a Spike ao chão. Tempo correndo a favor da Vue Cage agora. Fazem o abate. O Crane veio sozinho. Se separou demais. Os companheiros tentando resolver tudo. Não deu. Está à frente. Sem o impulso. Sem o dash. Mas ele sabe que é um abate. Se ele tiver esse abate. Ele recupera o recurso. Pode escapar. Continua ali insistindo. Tentando buscar a vantagem da sua equipe. Não deu certo. Eliminado. 3 contra 2. Favorável ao Vue Cage. Para empatar o jogo. Se livre no chão. Encontra mais um. Moris. Foge muito bem. Venha tempo. Ganha espaço. Mas é encontrado agora. Tentou o Boris ao máximo. Chega o Missing. Para clicar no spike. O tempo já é no limite. Já é muito escasso. E não. Punição. Escapa. Sobrevive aqui um pouco. O Vixen. O Orbe de mente é recuperado agora. Aparece o Vixen muito bem. Garantido vira abate. Quase levando mais um. Mas ele é castigado. É trocado. Missing. HS para variar. Buscando mais um abate. Com 10 segundos. Não tem tema. Pensar aqui da van. Tem que plantar. Mas a barreira. A barreira não foi perfeita. O Joe percebeu. A leitura foi sensacional. O round. O round já foi. É ponto da Vivo Cage. Para tentar fazer todas as bagunças possíveis. Barreira efetuada pelo Joe. Essa aqui é a perfeitinha. Ele clica. Ele força as rotações. E o Vixen estava lá. Para punir o primeiro. A corrida agora em direção ao ponto A. Onde não há ninguém. Quem pode salvar o Eliase. O Eliase tem a chance de chegar para o meio do caminho. Impediu. Mas olha a nuvem venenosa que abriu o Vixen. No limite agora. A passagem vem. O Vixen já deu mais um. No limite. Se livre do outro. E agora. Tudo nas mãos do Queen. Que já aparece. Entra em ação. Mas está sozinho. Vai finalizando o jogo. A Vivo Cage. É a grande... Viravoltas. Dois a horas. E agora. Quem parece que está jogando com medo. Receio de dar essa troca mais forte. É a Vicar.